Que bem que é Balfinha, do bairro, bem vindos, tudo preparado, hoje vamos receber um chefe qualquer especial no nosso restaurante de kebabes, vai dar bom? Não faço puta ideia, vou fazer os 3 pratos do costume e pôr à venda, o gajo diz que é convidado e vai aparecer o que é que vai acontecer, não faço puta ideia, mas o vais acompanhar, bora amiguinhos, vem ali, vamos ver o que é que isso vai dar, bora, o que é que precisamos comprar, eu acho que temos tudo, não acho Ricardo, bora, vamos abrir o nosso restaurante, Hoje vamos receber um chefe gourmet, não sei, o que é que vai, olá, 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 é isto? Bom, bora, vamos criar cardápio, não vou meter receita nenhuma nova para ele, que é que ele faça e cheche da mosca, vou para os pratos do costume, vou começar por fazer a sopinha, que é a que demora, já temos água que tínhamos deixado ontem, vamos fazer o seguinte, vamos cortar, vamos cortar 2 tomates, ok? Vamos cortar 2 tomates, vamos cortar 2 tomates, bora, tal, 1, 2, isso, bem jogado, pôr ali, tal, 1 tomate, 2 tomates, vamos buscar leite, vou ter o leite lá para dentro, vamos pôr manteiga, ok? Vamos pôr manteiga lá para dentro, vamos dar um olhinho só à receita, só para não estar a pôr os pés para as mãos, tal, 8 fatias de tomate, água, ferver, mistura de 20, ok, bora, vamos deixar ferver, vamos pegar já no nosso pratinho de sopa, Vamos colocar aqui o pratinho de sopa, vamos pôr aqui carvão, carvans, vamos pôr aqui acendalhas, já pôr acendalhume, bem jogado, aqui como é que está? Está a ferver já, o que é que eu faço? Desligo, não desligo? Está a manteiga já a deitar pelos lumos, está tudo a reventar, está fixe, para mim está fixe, tal, aqui vamos pôr a mistura, prato de sopa e fatias de salsa, adicionar a 1 prato de sopa fatias de salsa, bora, vamos fazer isto, Vamos virar para cá, devagarinho, só precisa de 20, ok, bem jogado, guardou aqui, pega nisto, mete aqui fatiazinha de salsa, F, mesmo no meizinho, tal, está feito, pau, e vamos servir, supinha, tá, dá, dá, me botou sozinha, vai, 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 isso, que aqui paga-se, deste restaurante que é tudo material como deve ser, bora, vamos grelhar, Vamos pegar, vamos pegar aqui nisto, vamos já dar aqui uma grelhadazinha, vamos pegar em sal, fazer 1, 2, 3, vamos pegar aqui no peppers, 1, 2, 3, vamos buscar um tomatinho para grelhou-se, vamos flipar, vamos fechar, vamos pegar no prato, vamos deixá-lo aqui, está quase, Ah, este chaval, esquece, este chaval cozinha, é só isso que eu tenho para vos dizer, o resto é conversa, bora, está feito, flamengo, vamos colocar ali, o tomatinho vai ter que levar aquela fatiazada, vou pegar já uma, vou pôr em cima do bife, e, pau, está feito, zau, deixa-me lá só vir aqui as receitas, bife grelhoso, tal, O que é que precisa aqui, está, está o tomate, 2 fatiazinhas de salsa, já tem uma, e leva a outra, agora, tal, é as duas em cima do bife, que eles gostam, não é, pau, está feito, fechou, ui, pera, pera, que falta isto, falta isto, já isto pôs os pés para as mãos, falta isto, Ricardo, olha aqui, tal, partes o prato ao meio, guardou aqui, pôs aqui, pegou, tal, e, servi, dá, 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 sempre fica sempre a 4% ali, não sei o que é que falta, será uma pitada de salvos, o que é que será, bora, pegou no peitinho de frango, grelhar, vamos pôr, 1, 2, 3, vamos pegar nas molaguetas, 1, 2 e 3, bem, vamos aqui buscar, 1, vamos aqui buscar, 1, vamos aqui buscar, 2, aqui, virou, vamos buscar, batata, colocou a assar, fechou, pratinho, e olhar para a situation, este gajo cozinha, este gajo dá-lhe muito, este gajo é mostrengue, este gajo esquece, este gajo, este gajo, este gajo, bota nela, 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 e, a batatinha vai ser para o outro lado, bão, tá, colocou aqui, bão nisto, cortou, bão, bão nisto, bão, 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 bora, teca, servir, bora, bem-vindos, deixa lá ver se o outro vem para aqui para esta mesa, é pá, precisámos de mais uma mesa, o gajo está a ocupar uma mesa, obriga-te a comprar mais uma mesa, então se está obrigada a comprar mais uma mesa, vamos comprar já uma de 300, está para 4 pessoas, bora, bão, vai buscar, bão, está feito, bão, 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 bão Estou para fazer sal. É o outro aparelho, vai ou não, vai. Vai, narra-te. Vai, isso, bem-jogado. Vai, espinha, espinha, espinha boa. Vai, espinha boa. Vai, espinha boa, está sentindo-se treitas. que há espinha boa. Há espinha boa. Vai, 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 vai. Há espinha boa. Há espinha boa. Há espinha boa. Há espinha boa. Vai. Há espinha boa. Espinha. Olha a espinha. 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 Olha a espinha. 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 Ui. 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 Que é que chegou a loja? Puxa. Ah. Já está preso na mesa? Ah, estava a ver. Bora. Isso. Bem jogado. para ver o que é que ele quer a seguir, que eu vou tentar buscar o que é que ele quer provavelmente quer um prato especial que eu nunca não tenho, é o mais certo com certeza, vamos deixá-lo até ao final do dia à espera, se ele quiser com certeza se o caso quer um prato qualquer especial que eu tenho que desbloquear, mas entretanto estou a atender clientes, que é que ele se lista como é que estamos aqui, está tudo olá, como está, peraí, antes disso, deixa lá aviar aqui e a gente já vai falar com ele uma pessoa de cada vez, que os outros já cá estavam, já estavam sentados não é porque agora chegou aqui o o chefe Michelin, que eu cago nos outros clientes estão, olá, estão o chefe Michelin, olá amigo, eu sou o Juan Juan Saucisson, todos me conhecem como Spicy Juan o maestro dos sabores picantes, olha, estás aqui a falar com um também, para mim a comida apimentada é um estilo de vida, não consigo ficar só um pouco de calor na minha boca até a chiclete que eu me estigo é apimentada você quer a minha aprovação ou tem este lugar que está a ficar quente hoje já faz um tempo que não vemos um novo, o mestre tinha se esmagado muito, você quer se juntar para eles, não é? É que seja assim traga-me um prato de coxas de frango mais picantes com os ingredientes mais picantes você sabe do nível que primeiro estou falando Spicy Juan Hot ok, vou ter que sirva o prato gourmet como é que eu vou fazer isto? vou tirar a sopa se calhar, não é? vamos tirar a sopa, ok vamos ter que lavar e vou ter que ver o tal prato que ele me está a falar já estava a ver mais espera disto a desbloquear ok, vamos ter que pôr isto no cardápio, não é? ah, eu vou servi-lo diretamente a ele, ok então fazemos isso vai lá ver aqui receitas ok, bora o que é que eu preciso? uma coxa preciso de uma coxa de frango duas coxas de frango sal de pimenta pimenta malagueta e tomate ok, temos tomate deixamos ir buscar as coxas de frango o gajo deve vender aqui coxas de frango coxas de frango, coxas de frango, coxas de frango, coxas de frango coxas de frango, aqui uma duas uma duas pau pau obrigado, até à próxima será que o gajo tem tempo, não é? que se o gajo tiver tempo eu estou em tal lado já estás no arvore já estás a gaguejar já estás a gaguejar já estás a gaguejar impressionante é só para estarem contigo começas logo a tremer, não é? aí que já ó fechou tá bom então deixa-me lá olhar para aqui gui deixa-me lá ver o que é que temos bom então vamos começar por fazer o quê? ok preciso ir comprar porque não tenho número o gajo já está em brasa dá-me a impressão o gajo eu esqueci de ter mandado sopa fora mas pronto estamos ali sopa para aquecer um dois um dois um um farta de gachar dinheiro há conta desta cara da otária vou ter que servir o melhor prato do mundo ao gajo senão f opa aqui vou pôr aqui direto, né? bem f ok bem ai zé jogo vai ser mais simples esta porra agora fechou o que é que eu preciso agora? calma a coxa de frango sal e pimenta malagueta coxa de frango pau duas coxas de frango aqui por cima é exigente o gajo duas coxas de frango vamos fazer aqui uma duas e três uma duas e três pimenta malagueta uma duas três e quatro uma duas três e quatro ah rico ele só pediu três temos pena pau 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 cá prato tomate o que é que diz ali? a sarca cada lado virou virou vamos pegar neste prato aqui aqui grelhar o tomate feitei o tomate e já está e é só servir também não é um prato ai tão difícil este prato tão difícil este prato está feito pau vou pegar nisto pensei que o gajo fosse me trazer aqui uma cena uuuh mas não olha aí pau está feito vai vê lá se gostas hum quente 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 é Juan especialmente quente tudo bem eu me empolguei um pouco mas você parece ser permissor o mestre vai ficar louco com isto mas preciso aprovar o seu prato é melhor eu encontrar uma maneira de explicar isso a ele hum Juan empimentado fora curtiu ou não curtiu merda para ele o que é que aconteceu ninguém sabe tive só a perder tempo com este cara de otário tive a perder tempo com este cara de otário e agora estão clientes a vir que querem o menu normal não é pau vou dar aqui um C ok bora preciso de sopa preciso de sopa deixar aquecer bem aqui vamos deixar aqui vamos deixar aquecer bem acho preciso de sopa já vai tem calma contigo também não tens pressa estamos agora estás indo calções e coisas e tal que do caralho queres sopa calma velho maluco ou fácil agora de repente lembraste ah sou o maior o maior da sopa queres sopa está aqui sopa velho então vai toma lá sopa não 100% ainda por cima queres o que não chora vai come sopa e cala estás a patinar no mesmo sítio cara de otário estás a patinar no mesmo sítio cara de otário estás a patinar no mesmo sítio cara de otário bora quer dizer o outro tanto atrito e taranã e faz-me e acontece e para a esquerda e para a direita cagou em mim dá-lhe a baixo fiz-lhe as coxas picantes não disse estava bom se estava mal vai falar com eu não sei quem e cagou dá-lhe para mim bora e aí a zé olha aí o lixo não tens de vão espalhar assim o lixo vai lá não tens de vão espalhar assim o lixo mais lixo putz acabou de entrar deixou lixo no chão eu nunca vi ninguém a comer assim eu gosto muito de comer não estou para aí a ir comer bora agora a minha pergunta é vale a pena juntar o cardápio das coxas ao menu do dia a seguir eu acho que vale eu acho que vale arranjaram aqui de maneira que a gente vai ter mais um prato ai é prato sujo aqui para dentro não sei se reparar bom está o dia fechado está o dia fechado então vá vira lá esta porra vamos lá mandar um não é isto é um coisniste um coisniste ok bem feito boa ainda leva ali um ao lado leva ali um ao lado leva leva ali um ao lado bora está feito temos sopa para amanhã é só aquecer temos sopinha para amanhã dar perfeitamente só precisamos fazer as coxas e o outro bom bora vamos ver se no dia de amanhã eu tenho capacidade guys peraí antes disso deixa-me só ver isso estações vamos ver se no dia para amanhã eu tenho capacidade de fazer os pratos sem recorrer ao livro de receitas acham que eu tenho guys acham que eu tenho capacidade para isso não bora temos aqui 4 vou por a sopa lá o fundo ou aqui logo se vê bora vamos fechar o nosso dia o que é que temos aqui tem que ir comprar 2 coxas tem que ir comprar 2 coxas e tomate 2 coxas e tomate olha este vinha para o restaurante agora mora destes estes caras de otário vinha para o restaurante ou mora destes então zanzibar estás bom? 1 2 3 4 1 destes e 1 destes bora tem que se comprar material zez zez eu não vou nem aqui à compra então cada vez que preciso vou comprar uma peça de carne então tenho que fazer estoque as coisas têm validade mas não sei se é nestes jogos na vida real tem aqui não sei ok vou fazer aqui um estoquezinho não é? pau o que é que eu preciso agora? ah Ricardo bora vamos aqui em frente comprar mais umas ceninhas vamos comprar um tomate e um pimento de cada hora é agora até está a ficar interessante agora até está a ficar interessante não é guys? agora até me parece estar interessante não é? agora até me parece estar um bocadinho mais interessante mas vamos ver qual a longevidade deste jogo não é guys? não F não consegues ou não? ok ok pronto acho que estamos bem para o dia a seguir temos ali ainda para jogar lume isto vai apagar e vamos terminar o nosso dia está a loja toda limpa está tudo mais tem aqui os pratos para sair por isso bora bora vamos a isso vamos dormir não sei se o dia a seguir o outro parvalhão vai aparecer ou não não faço ideia pá espero bem que agora tenhamos um feedback positivo tenhamos um feedback positivo porque o outro gajo não disse que estava bom nem que estava mal e só que ia falar com o chefe agora não sei com que chefe é que ele vai falar tivemos quase mais despesas aí a 0 euros então mas como é que contas é que são aquelas feitas? ganhos automáticos então mas tivemos 1796 de ganhos e 1657 de lucros quem é que mamou o resto daquela guita? alguém me sabe dizer ou não? bora bom bora vamos começar um dia novo temos uma nova receita desbloqueada mas como é lógico não vou fazer receitas novas vou meter num menu no cardápio vou meter as novas receitas kebabaria olha ali kebabaria do rio que é muito bom kebabaria do rio que eu esqueço tudo que vocês viram bom bora vamos começar por aquecer a sopa vamos aquecer a sopa vamos pegar no prato de sopa deixar o prato de sopa aqui isto aqui podias arrumar aqui né bom um ao lado do outro vamos aquecer aqui bem o que é que eu vou fazer que não é mentira vamos fazer isto bem boa ai azei está sempre bugado o carvão bora aqui podes desligar vens aqui meter para cá 20 pau ah pera tens que servir vir aqui ao cardápio e vamos fazer ricardo sopa coxas isto isto bora sopinha vamos embora sopinha para aqui servir dá-me dá-me nota vai lá 100% a sopa é bacana que eu faço uma sopa dá para boia de dias bora vamos fazer o nosso steak tartare não é o steak tartare mas é o nosso steak bora vamos fazer isto vamos colocá-lo aqui vamos pegar no tomatinho vamos colocar aqui um tomate vou já pegar no tomate fizemos dois tomates não é melhor não inventares faz uma coisa de cada vez faz uma coisa de cada vez porque é para isto não dar o tilt fazer isto fazer isto fazer isto fazer isto deixar aqui este deixar ali este fazer 1 2 e 3 pimenta preta 1 2 e 3 pau R já no prato deixar aqui o prato só esperar um bocadinho de paciência também não temos aquela presa não é o dia só arranca já lá está a fila por fora Zé este restaurante também me requisita Zé esquece tudo o que vocês viram este restaurante é o restaurante bora vamos deixar de estar aqui vamos colocar aqui ok vamos pegar aqui e cortar agora eu não percebo é porque é que falta sempre um ingrediente neste prato não é? uma folha e duas folhas pau pau e vamos servir aqui bora dá uma nota boa pau falta sempre 4% falta sempre 4% não percebo porquê mas pronto não interessa bora peito de frango guardear com peito de frango é isto é isto e é uma batata clipe 1 1 2 3 sal 1 2 3 pratinho prato para aqui peito de frango feitinho pimentinho feito pimentinho feito quer dizer este não está houve merda está batatinha para aqui vamos lhe dar aqui batatinha sauté pegou pegou deu-lhe zaus e ricardo servir dá-me nota dá-me nota dá-me nota dá-me nota isso é 1% 10 este restaurante tem tudo para ter sucesso aqui 1 e 2 e era mais o que? era mais um tomate acho eu não era? vou lá ver aqui o guia porque isto ainda não sei fazer bem coxa de frango sal e pimenta malagueta 1 2 3 1 2 3 ah riquezão para o chefe deste 4 porque ele diz que tem mania diz que gosta de coisas picantes 2 3 1 2 3 1 2 acho que é 2 tomates não é? é 2 tomates bem pode ser neste aqui bora pois é só começar a abrir o restaurante não é? aliás pau bem bem aqui e aqui pegamos aqui e cortamos este pegamos aqui e cortamos este agora pegamos nisto pau e pau agora vimos aqui servir dá-me nota boa vai lá bem isso vai gai isso comidinha da boa bora lá sopinha gostas? vai Zé toda a gente a comer vai cai muita comidinha acaba em primeira sopa que eu tenho ali mais sopa vai acaba em primeira sopa deixem-se tretas boa estou a curtir então está tudo bom então é isso? ah agar nos poluxos todos malucos bem isso está feito e o outro par vai aparecer não vai aparecer tem que lhe retirar a receita o que é que eu tenho que fazer alguém sabe? ok ok pau lavou bem jogado isso pau guardou aqui lavou só dá um de cada vez vamos conseguir pegar 3 ou 4 pratos galera pau isso por aqui bem jogado tudo esmero esmero é o bom esmero é o bom essa já está pronta também bem jogado agora temos muito prato por isso não vai faltar prato chegar ao final do dia e dizer ah quer frango ah frango só se toda a gente se lembrar de comer frango também pode ser essa bocadinha já comeu nível 8 que eu sou monstro quando um gajo é monstro é muito complicado este aqui acho que está lavado nem preciso de coisa este aqui está vamos aqui damos-lhe aqui damos um E agora fazemos isto e arrumamos este que ninguém viu este aqui ui já acabou sopa já acabou sopa liga pau que é sopa pois querem sempre o que não há são muito engraçados querem sempre o que não há e este que é sopa também ainda bem que são dois que querem sopa bem jogado tá bem sopa aqui e servido bora isso lindo 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 não vai aparecer mais ninguém para comer o outro prato que falta vai sopa é bacana que a malta come é uma cena que temos sempre boa é meu é grande vantagem não é guys aqui vai a tua vida obrigado pau louvor pá se calhar num próximo episódio vamos explorar a cena dos empregados ver se conseguimos por algum empregado ou alguma cena não é uma vez exploramos pessoal é só isto é fazer pratos pum 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 fazer pratos bom e para o mercado também é só fazer isto e fazer aquilo não é fazer essa ah não me vais pedir o que não há por favor eu sei que há um prato que não há não me vais pedir o que não há deixa eu adivinhar hum boa ah olha coxinhas não há coxas deixa eu adivinhar pois não não há coxas eu vou te fazer umas coxas num instante não vais sair daqui zangada não há tomate não há tomate não sei se vou a tempo mas vamos tentar a gente faz tudo pelos clientes guys a gente faz tudo pelos clientes será que vai dar não vazou ela quer sopa não quer sopa o que é que ela quer será que vale a pena fazer é que é que ela está abugada guys é que ela está abugada se calhar eu não vou estar a desperdiçar a fazer as coxas quando ela não está aqui né ela quer coxas quer se quer as coxas vais levar com coxas que até tintá-las bora tal tal um dois três um dois três pau ah merda aí é com um caraço que anda na barraca anda na barraca guys acho que já não vou a tempo acho que já não vou esta saiu zangada acho que exagerámos vias de ter ficado quieto e assumias desezas ao cliente que não tinhas mas pronto vamos tentar aviar este zé não dá para aviar em toda a gente é muita gente não é ah não é perder tempo é perder tempo sabes o que é que eu vou fazer vais para a merdinha eu vou aproveitar isso para o dia a seguir não espera aí eu vou desperdiçar isto tu queres coxas vai 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 a tua vidinha não há peço desculpa mas não há vai arranca arranca vai a tua vidinha vais vai te cagar que eu não conheço lado nenhum vai vai a tua vidinha vai isso vai a tua vidinha vais isso claro então conheço de algum lado vai a tua vidinha já és bem crescidinho vai 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 e vai 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 a tua vidinha vais boa bem jogado viste como foi já a tua vidinha bom temos prato de peito e coxas para o dia a seguir temos isto temos batatas temos tudo temos sopa para fazer temos quanta sopa ainda dá para comer mais uma sopa ai a sopa continua a frever eu esqueci-me de apagar a sopa não tem limite é sempre quente no dia a seguir vou-lhe dar mais uma requentadazinha que até vai dar nas horas a malda até se apaga e a malda te esquece olha aqui dinheirinho no coiso rico estás maluco antes de banhar aí o Zé do do passamanu filé bem o Zé do passamanu filé é uma do meu é uma do meu não é zés olha aí tal está feito e tal as mais vamos lá dar um seno isto que esta porra está torta para caralho já vou pôr aí assim pôr assim para eles poderem circular porque eles estão a bater aqui uns nos outros fica esquisito não é tem que ser assim será que eles depois vão bater uns nos outros não é tá 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 bom tá bom assim tá tá guys bora vamos deitar as cenas fora limpar a loja bora pronto meu não sei digam-me aí nos comentários o que é que vocês acham guys eu sei que os outros simuladores são bem mais interessantes o de o de ladroagem e o o simulador de ladroagem e o simulador de como é que se chama ajudem-me e o de super market é muito mais interessante este é muito isto pelo que me parece é fazer todos os dias os mesmos pratos todos os dias os mesmos pratos ver se há ingredientes ir cobrar ingredientes pôr aqui ingredientes passar fazer para a esquerda para a direita é um pouco isto guys fechar vamos terminar o nosso dia agora o outro pervalhão apareceu bababá bababá és o maior não sei o que gourmet ah está ali gotei se passámos está aqui a nota já passámos basicamente eu acho que só alguns eletrodomésticos a gente só os consegue ultrapassar depois de passar estes chefes provavelmente o jogo vai se tornar um bocado chato é quando tu tiveres 10 pratos um prato vais ter que assar o outro vais ter que fazer na panela e então o que é que acontece a gente passa metade do episódio de fazer pratos para meter à venda para depois vir os clientes para ir nos pratos arrumar lois e bababá digam-me nos comentários o que é que acham ok miguinhos temos muita coisa para fazer existem mais simuladores já experimentámos este está giro está vocês já conseguiram avaliar conseguiram querem mais trazemos não querem mais sopa a gente dedica-se aos outros miguinhos beijinhos e abraços obrigado pela vossa companhia eka a Transcrição e Legendas por Quintena Coelho